Música Meu do Júnior aqui, acabei de receber esse pacote aqui com a camisa do Confiança Sorteio que foi feito no jogo contra o operário Acabei acertando a pergunta É um bom pra nós, viu? Associação Esportiva Confiança, eu vou abrir aqui o pacote Tá aqui o mato recebido Mato recebido Muito obrigado a TV Dragão, a loja Gigante Operário e a loja Nação Proletária A Casa das Tintas sempre pioneira em oferecer a melhor qualidade e preços do mercado Agora é a distribuidora das tintas Sumaré Só na Casa das Tintas você conta com atendimento profissional e amigo para bem lhe orientar Casa das Tintas Quem pinta, pinta aqui Música 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 Música